E aí molecada, hoje eu vou mostrar pra vocês o grau que o Carlin vai dar no motorzinho aqui ó, a nave do cara, o bagulho é louco fi! E aí E aí E aí E aí Coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.